Mapeamento de processo. Para mapear processos, o que é mapear? Ver, identificar, conhecer. Por exemplo, ontem mesmo, vimos que um funcionário mandou fazer uma coisa sem autorização do setor administrativo. Aí eu disse, não, isso está errado. Aí o Tiago e eu, a gente se sentou e desenhou o processo de solicitação de compra de alguma coisa, de materiais. É assim, cartazes, tá? Cartazes, porque quem envia é o rapaz do marketing, mas tem que passar pela autorização do financeiro. Então a gente, ó, o rapaz do marketing elabora o cartaz, aí envia para o departamento financeiro, o financeiro autoriza, faz o orçamento, aí envia para a gráfica, a gráfica devolve. Tem que ter, porque se tu imagina se cada funcionário aqui começar a mandar fazer coisas na gráfica sem autorização, vai virar um caos. E, ó, custo desnecessário. Antigamente, quando mandava fazer esses banners, bora fazer uns 15, e eram usados 7. Aí a gente, não, peraí, vamos contar. 1, 2, 3, 4, só manda fazer 7. Porque, como não sai do bolso deles, né? Vamos fazer logo 15, é melhor sobrar do que faltar. Não, meu amor, isso é comida quando você recebe amigos. É melhor sobrar do que faltar. Na empresa o ideal é ser a quantidade correta. Ficou claro? Bom, como é que eu faço o meu mapeamento de processos? Eu estabeleço ferramentas para poder conhecer o meu processo, e aí podem ser através de entrevistas, lembrando que mapear é conhecer, visualizar, identificar entrevistas, reuniões, observação, análise de documentação e coleta de dados. São fontes de informação para poder conhecer os processos. Tu acha que isso aqui não vai cobrar? A minha melhor amiga, quando entrou, lá no... É uma instituição lá de Brasília. No primeiro dia que ela chegou, ela disse, ó, a gestora, eu quero que você faça o mapeamento de processos do departamento de RH, e você me identifica as áreas de melhoria. Ela, vai lá, meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí eu disse, ó, eu vou te orientando, mas o que eu vou fazer é você. Vai, é usado na instituição pública. Então eu faço, primeiro, obter informações, através de documentos, pesquisa documental, através de entrevista, através da observação, tá? Sistemas de informações gerenciais, pode usar também. O processo será descrito desde o início. Como é que acontece? Como é que acontece a matrícula? Como é que acontece a elaboração de artes? Como é que acontece o lançamento de turmas, tá? E eu preciso tomar em consideração estes elementos, que você pode memorizar pela FEPSCS. Fornecedores, entradas, processos, saídas e clientes. Você quer ver uma maneira rápida de você decorar? Mais fácil. Um processo é composto por quê? Entrada, processo e saída. Não é um processo? Perfeito. Perfeito. A entrada aqui pode ser de matéria-prima, de energia, de serviço, de mão de obra. Quem fornece essa entrada? Fornecedores. E esse produto e esse serviço, ele vai ser oferecido para quem? Não é muito mais fácil do que você decorar isso aqui? Eu faço isso. Eu monto na hora da prova. Eu monto o processo, a entrada, processo, saída. A saída é para o cliente e quem me dá a matéria-prima é o fornecedor. Acabou, senhor. Hum... Dicasinha. Tá claro, povo lindo.